Música 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 สวัสดีครับทุกคนชม เดี๋ยวอรางนัดหมายของเราด้านนะครับ กับรายการ Superfast Smart Moving สัปดาห์นี้มีเรื่องดี ๆ ให้ชมกันเยอะอะไรครับ ไปชนตัวอย่างก่อนเลยครับ ทุกคนชมกันสนุดเยอะ Tchau, tchau. 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 Comcemos de Sebedecer é um ano de gravar É um ano de gravar Então o ano de gravar é a hora que eu tenho que fazer concebido de esta semana mas é a semana que tem ano de gravar Vamos ao ano de gravar o ano de gravar Agora já há alguns outros sites? Tem algumas áreas que existem no matos Novo essa comida, sou a comida. Se tivermos tempo vem, tem um monte de fadinha. Mas nos conhecemos no time. Quando estamos aqui no corsa, estou levando a comida. Todos os lugares estão novos. Como vocês estão usados também? Aqui vocês estão nos pães de perto de mim? Vocês têm uns como você devem tomar a différent para você? Sim. Vamos ler também, conversando com o mesmo tempo. Apenas usarem um problema. Sim, vamos ver os dois. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Sim, e aí o que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou fazer? Qual é o clipe que você consegue fazer? Ou seja, o que você consegue fazer? Ou seja, tem o que você consegue fazer? Tem um clipe que eu conheço. E aí? Boa! O que é o que é que é o que é? É a primeira vez. Bem, o que é que é? Então a mãe do que é? Bem, o que é? E aí? Bem, o que é? Bem, o que é que é? E aí? Então a mãe do que é? Sim, temos que estar em um lugar de um lugar Sim, temos um lugar de reenrogênio de Tchador Ah, só o resto. Mas, mas, mas tem um lugar para trazer okaço de outro lugar Se você quer ver um lugar para você? Sim, sim. Tchau, tchau. E aí Nós temos que dar um vídeo para vocês que o pessoal, o que vocês estão fazendo o vídeo para fazer o vídeo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que você pode fazer? Por favor, o que você pode fazer? Relel com o que a cara do chrônca? Então aqui é o TX. Esse é o TX. TX, o TX, o TX. E o TX, o TX. E o TX, o TX. É o TX, o TX. O TX, o TX. Você pode usar o TX, o TX. TX, o TX 20. Sim, é bom. Cônio-fácil é ok, então só oi. Para usar o sequei é muito bom. Não tem o sequei. Agora, nós vamos lá. É o tipo de bóng. Tem que se encontrar em bóng na cana. Quando você tem a procura de vermelho. Você tem que se encontrar e vermelho por meio. Você tem que se encontrar. Então, o tipo de bóng na cana. É o tipo de bóng na cana. Isso é o tipo de bóng na cana. Você tem que se sentir mais difícil. Gostei que vá em um pouco . . E esse mesmo pode ser mais um. Gostei a mindsar melhor que eu estou, ou então se dentro. Não consegui fazer, nos fazemos um. Para ver o Flir5, para ver não. Para ver o Flir5, tem também, são um esmerizador. Você se vê que eles se estão colocando aqui. Isso é sticker, com marca-prong, com cáp larga, Tipo 17 Mrs. Sim, é um bar. Hãng cá também, será um bar. Oh, é um bar. Quem vai ver? E agora, está aqui. Model 1, de um bar. Deixar o bar. Está aqui. Tem 2 chode. Tem um Sportlight. Esse é o serviço. Se está em cima. 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 Se o abrir o ovo, o ovo, ovoque é ovoque de esforço de esforço de esforço de esforço de esforço de esforço. Mas tem um sasubritu que não tem que abrir, então, você pode usar a sua própria? Não dá, não dá. Não dá para usar como gíngo. Aqui é ovoque de esforço de esforço de esforço de esforço de esforço. Quando está na parte, ovoque é ovoque de esforço de esforço de esforço. Você está aí quem só tem uma ideia mais? Minha gente. ... 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 O que é o que é o que é? O que é o Tener. Aqui está um insecto da использão para ser umu manual que você está meus. Também tem um banco de bloco de bloco de loco de loco. Ou um banco de bloco de bloco de bloco de bloco, ou um banco de bloco de bloco de loco de loco. E só pode serificado por tanto a Tener. E ainda tem um truss para o feio. Feio de bloco de bloco para ser um um boc. Mas é um boc, um boc na plaza de, Faio de blocking ovoque. E aí? Para ir no cap-rub, para ir em um e-mail. Bom dia. Sim, vamos nos 320. Vamos lá e tudo acaba. Por isso tinha 물�ochrante. Olhar esse Mãe VX80, Refusor VX80. Estou com o preenchevado já. Sem grandeza. F석ado é o preenchevado. Isso é o preenchevado. Então, é o preenchevado. O preenchevado. Para ver, é o preenchevado. Olha o preenchevado com a 1684. E é o preenchevado já está. Correng de porra deUSA 30000. E o preenchevado. Se inscreva no canal. Aqui está o canal da VX80. Vamos ver o choc-up. Choc-up é o que é? Choc-up é o choc-up. É o choc. 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 É sim�. É o choc. É o choc. É o choc. É o choc. Só a Нав mispulma. É o choc. Provação, temos o novo Sim foi o 7-0 Angrecer É isso aí Mas isso é um problema Então tem um problema A melhor possibilidade A melhor possibilidade É um problema É um problema Mas é um problema e desse aqui está a forma de formar E ao final, SI o 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 na parte de animação do que é ilia-se o o o o o também a mais o , está o ao o o o o o o o e a mais de cada colar E a mais de cada colar E é um grande colar E um grande colar Um grande colar Por isso que são os dois É um dos vx80 Um grande colar Um grande colar Então eu estou fazendo o colar Para o colar Do a colar Então Então, o que está aqui no centro? É que está aqui no centro para o carro da fria. Porque está aqui no centro? Para dar um minuto para o carro. É que está aqui no centro. Vamos a entrar no centro. Para entrar no centro. É um minuto. Vamos lá. Veja que está fazendo uma instalação para criar novas. Para criar novas emissoras. Para criar novos. porque, quando o porto vai virar o porto certo, você consegue descançar em uma forma diferente. Para virar o porto certo, para que o porto não tenha aceitado, e a ter rosto de graça. Vamos lá! Já temos o Aranjo, o Watanjo, é o seu nome é o Carrefour. O Carrefour 37% é o Carrefour, é o Carrefour. O Carrefour, ele é o Carrefour, e o Carrefour? É o Carrefour, o Carrefour, o Carrefour, e a Carrefour, É o Free-Lock É o Free-Lock A-Scene É o Free-Lock A-Scene Para a lutar námos ou para a carreira Ou para fazer uma limitação É um desculpa Beleza o Pounda A para fazer um trabalho Para que não faça 2,5 miliões Pelo menos um dos miliões Se você pode ter um trabalho Mas talvez eleva se transformar Então, você nãoaga Então, vamos fazer um trabalho Então, vamos fazer um trabalho Então, vamos fazer um trabalho . . . . Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.